Após a pessoa compareceu, viu que estava lá dentro do perfil do Bolsa Família, fez o seu cadastro para receber o benefício, não existe assim um prazo estimulado que aquela pessoa comece a receber o benefício, não é isso? Não, o prazo a gente sempre se orienta pelo calendário operacional. O que é o calendário operacional? Você fez o seu cadastro único e tem o prazo daquelas informações do cadastro único entrar no sistema da Caixa, que é geralmente de 30 a 45 dias, dependendo da extração do sistema. Às vezes você fez o cadastro esse mês, já tem passado a extração do sistema. Então você tem que esperar 30 ou 45 dias de novo para a próxima extração do sistema, para aquelas informações entrar no sistema. É tanto que a gente sempre pede à pessoa, quando faz um cadastro, para procurar depois de dois meses, não é isso? Procurou depois de dois meses, se o nome não estiver vindo ainda aprovado. Aí sim, aí todo mês você deve ficar procurando, porque você vai ficar numa fila de espera. Tem mês que eles liberam todos que estão na fila de espera, já tem mês como agora, eles não liberaram todos que estavam na fila de espera. E a gente já pede para essas pessoas que não foram aprovadas agora, no próximo mês procure novamente. Não tem o prazo determinado.